O Centro de Controle de Zoonoses, CCZ, e o Setor de Endemias e Entomologia iniciaram o Censo Animal 2021 aqui em Três Lagoas. O objetivo é saber quantos animais domésticos tem na cidade. Quem tem essas informações é a repórter Dai Oliveira. Agentes de endemias já visitaram as residências dos bairros Nossa Senhora Aparecida, Vila Alegre e Santa Júlia para fazer o levantamento. Este censo é importante para que o Centro de Controle de Zoonoses, juntamente com o Setor de Endemias, consigam visualizar melhores trabalhos em relação à saúde animal aqui no município. Atualmente, com os bairros que já receberam a visita dos agentes para este levantamento, mais de 2 mil animais estão cadastrados no município. O último censo realizado aqui na cidade foi há mais de 15 anos. Durante o levantamento, o agente registra a quantidade de animais domésticos nas casas, nomes, idades, raças e sexo. O levantamento é necessário para ajudar no combate de endemias, como a leishmaniose, e também nortear as ações da Secretaria Municipal de Saúde. Vai ter capacitação da equipe para coleta, trabalho social de mídias, de orientação. É um projeto do governo federal, do Ministério da Saúde, e vai vir as coleiras gratuitamente. Então vai ter diagnóstico nessas residências, nas espécies apenas caninas. Felinos não entraram, não se enquadram nesse projeto, só para a área canina. Diagnóstico, após animal negativo, para a leishmaniose, receberá coleira. Isso deve ocorrer totalmente, esse cronograma, até janeiro, para que seja encolerado. A primeira etapa é oito ciclos semestrais. Então a cada seis meses vai ter uma ação. Após o fechamento total do censo, ações mais específicas poderão ser realizadas, como por exemplo, adquirir a quantidade necessária de materiais e medicamentos utilizados nos serviços ofertados pelo CCZ, endemias e entomologia. Esse censo é só para animais que têm o seu tutor. Então é feito um levantamento em cima de dados. Uma residência, bate palma, quantos animais você tem, quantos cachorros, quantos gatos. Quanto macho e fêmea. Agora, para a coleira é só o animal canino, macho e fêmea. Para o censo, que é onde está o nosso interesse no censo canino, é a atualização do censo canino. O Centro de Controle de Zoonose vai trabalhar com números em relação à profilaxia da raiva. Por exemplo, a gente recebe a vacina. Então tudo que a gente recebe é em cima dos números, é em cima do censo. No último levantamento, o Três Lagoas contava com aproximadamente 12 mil cães e 3 mil gatos. É possível dizer por que houve tanta demora em relação ao último levantamento feito aqui em Três Lagoas? A gente se observa que também no censo populacional dos humanos, também existe um certo prazo para que se faça uma atualização. É uma coisa que é um projeto, na parte do Centro de Controle de Zoonose, eu creio que é por demanda mesmo de trabalho, por planejamento de equipe, por coordenação. E até o princípio, como se diz, que é para fins de números, nunca faltou vacinação. A gente sempre, nos três anos que eu estou no Centro de Controle de Zoonose, a gente tem o trabalho com a vacina tranquila. Caso o morador não esteja em casa, ele poderá entrar em contato com o CCZ pelo telefone 3929-1803 ou também através do telefone do setor de endemias 3929-1036. Felizmente, tem muitos imóveis que não tem ninguém morando. Então, esses imóveis realmente não vão voltar mesmo, porque está para alocar, casa abandonada de muito tempo. Então, esses locais não são contemplados. Se alguém viajou e perdeu e não passou na casa, eu peço que entre em contato com o Centro de Controle de Zoonose, no 3929-1803 e também na secretaria lá, na pasta da endemias, para estar dando ali um alô se, por acaso, existir alguém que, na região onde passou, porque o vizinho fala, né? Passaram aqui tal dia, fizeram levantamento, passou na sua casa? Não, não passou. Eu creio eu que não tem nada para trás, mas se existir alguém, a gente está em tempo ainda, que seja tudo organizado o mais rápido possível.